Olá, muito boa tarde. Começou nesta segunda-feira em Brasília o quinto Seminário Justiça em Números, uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça para avaliar a quantidade de processos que tramitam na justiça brasileira. O evento conta com a participação de especialistas do Brasil e de outros países para avaliar os dados coletados no relatório. O seminário é realizado desde 2008 e tem o objetivo de divulgar o relatório Justiça em Números, que está na oitava edição. O Justiça em Números é uma pesquisa feita pelo Conselho Nacional de Justiça que permite a avaliação dos tribunais em relação à quantidade de processos, questão financeira e o acesso à justiça. Este ano, o seminário está sendo realizado no Superior Tribunal de Justiça. Na abertura do evento, o presidente do CNJ e do STF, ministro Ayres Brito, disse que o relatório é mais uma forma de dar transparência às ações do Poder Judiciário. É uma publicação por meio físico, também por meio eletrônico, riquíssima em dados que possibilitarão o conhecimento ainda melhor do Poder Judiciário, eu agradeço ao anfitrião que preside esta Casa da Cidadania e faço votos para que, assim, irmanadamente, tornemos esse nosso encontro o mais frutuoso, o mais produtivo possível. Sempre nessa direção, Judiciário transparente, Judiciário competente, Judiciário responsável, Judiciário justo, Judiciário democrático, eminentemente democrático, Judiciário humano, perfilhando o caminho do humanismo. Para o presidente do STJ, ministro Félix Fischer, o relatório permite um maior conhecimento da Justiça brasileira. Informações, hoje divulgadas, permitem maior autoconhecimento da Justiça e constituem instrumento essencial para a formulação mais precisa de políticas públicas afinadas com as demandas do judicionado num país de dimensão continental. A fotografia que agora temos no passado deve servir de base para o exercício coletivo da construção do futuro que queremos para o Judiciário. Nosso esforço deve guiar-se por imperativo humanista. Não nos devemos esquecer de que, por trás dos números hoje divulgados, existem pessoas que buscam na Justiça um meio civilizado de pacificação de conflitos. De acordo com o relatório, em 2011 o volume de processos em tramitação no Poder Judiciário brasileiro chegou a 90 milhões, sendo que desses, 63 milhões de processos já estavam pendentes desde o ano anterior e os outros 26 milhões ingressaram em 2011. Foram resolvidos aproximadamente 26 milhões de processos, quase a mesma quantidade dos que ingressaram. O volume de processos resolvidos aumentou 7,4% em relação ao ano anterior e foi o maior dos últimos três anos. Ainda segundo o relatório, de 2010 para 2011, o crescimento do estoque de processos foi de 3,6%. O crescimento do estoque decorre do aumento da demanda, medida pelo número de casos novos, que aumentou 8,8% em 2011. Hoje o seminário continua para aprofundar a análise dos dados e das políticas judiciárias. E hoje, no segundo dia do Seminário Justiça em Números, os palestrantes apresentaram informações sobre o sistema judiciário nos Estados Unidos. O primeiro painel teve como tema estatísticas judiciárias, uma análise comparativa. Falou-se basicamente sobre a tecnologia da informação. Entre os palestrantes, um dos procuradores do sistema judiciário norte-americano e o diretor do Centro Nacional de Pesquisas nos Estados Unidos. Eles falaram sobre um programa que permite calcular o andamento dos processos nos Estados Unidos e destacaram que está sendo feita uma reengenharia para melhorar a qualidade de dados e, com isso, facilitar o acesso aos casos em tramitação. O seminário Justiça em Números termina hoje, às 5 da tarde. É promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é sensibilizar sobre a importância dos dados estatísticos como instrumentos para planejar, gerir e avaliar o desempenho do Poder Judiciário.